O Baresão está prestes a começar e as equipes estão em reta final de preparação para estreia em duas semanas. Mas, você sabia que dentre as nove equipes confirmadas para o Campeonato Amazonense, existe uma equipe que não possui nenhum jogador amazonense em seu elenco? Confira com a gente um pouco mais sobre isso. É, meus amigos, o Baresão que é Baresão tem muita emoção. Mas existe um tempero a mais nesta disputa pelo maior espetáculo da Terra. O fato de nos sentirmos representados pelos jogadores que estão dentro de campo. Mas se tem algo que você pode fazer agora para representar bem, é deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Então, galera, o Manauara é um dos times que mais se adiantou na formação do elenco. Em contrapartida, o Baresão não possui nenhum atleta amazonense na equipe até agora. Segundo o próprio treinador, o motivo para isso é que o Estado não produz atletas bons o suficiente para trabalhar e também não investe nas categorias de base. Abre aspas para o treinador Christian. Aqui precisam formar mais e as equipes do Estado precisam trabalhar melhor suas categorias de base para revelar mais jogadores. A culpa não é do Manauara por estar colocando os jogadores de fora. O clube é apenas um investidor, mas sim um lugar que está provendo a necessidade de jogadores que necessitam. O Baresão deste ano será apenas a segunda edição em que o Manauara participa na elite do futebol amazonense. Dessa vez, chega como um dos postulantes ao título e também conquistar o calendário nacional no próximo ano. A estreia do Manauara será no dia 29 contra o Amazonas, em local a ser definido. E aí, o que você acha sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários que a gente está de olho. Fique ligado! Fique on!